O deputado parlamentar Eli Aguiar, eu tenho acompanhado o trabalho de vossa excelência aí na Assembleia Legislativa, sei que o senhor é acadêmico de direito, sei que o senhor é um estudante de direito e estou percebendo que o senhor está aí na Assembleia Legislativa honrando o seu mandato. Meus parabéns deputado Eli Aguiar, parabéns por ser recebido, conversado conosco, eu quero até gravar um vídeo com o senhor em defesa da justiça, em defesa das comarcas, em defesa dos juizados especiais. Na terça-feira deputado, deputado Eli Aguiar, nós estaremos aí na Assembleia Legislativa, eu estou convidando os colegas advogados, nós estaremos aí em vigília, em protesto, em defesa da justiça, em defesa dos juizados especiais. Estou pedindo para que todos curtam e comentem e compartilhem este vídeo.